Quando ela toca Quando ela toca Não descompassa Meu coração fica pai d'égua I love you, teu amor prega Tem gente que não gosta de ouvir Esse ritmo bom pra se curtir Vai tocar no fundo do seu coração Pois fala de amor, bebida e paixão De honestidade e também traição Quem não gosta de brega Não tem coração Quando ela toca Não descompassa Meu coração fica pai d'égua I love you, teu amor prega Cessa Pois fala de amor, bebida e paixão De honestidade e também traição Quem não gosta de brega Quem não gosta de brega Quem não gosta de brega não tem coração Quando ela toca Não descompassa Meu coração fica pai d'égua I love you, teu amor prega Quando ela toca Não descompassa Meu coração fica pai d'égua I love you, teu amor prega I love you, teu amor prega Quando ela toca O meu coração fica meget property Não descompassa Obrigado.